Quando a saudade cinzenta E a esperança não tem palavras, meu louco amor Seu olhar se perdeu no lago da natureza Só pra tentar esquecer imagens tão perigosas É que a rosa vermelha é o artifício do amor E a natureza criou E a vida se transformou Você vai chover no fogo do sertão Você faz o mar secar e o céu cair no chão Você vai chover no fogo do sertão Você faz o mar secar e o céu cair no chão Companheira de alta luz Companheira de alta luz Um óbvio escuro desejo abre um grande letreiro Eu considero que a fome está batendo na porta Desesperado sonho Eu vi o mundo melhor E acordei solitário no escuro da dor Essa saudade Você vai chover no fogo do sertão Você vai chover no fogo do sertão Você faz o mar secar e o céu cair no chão Companheira de alta luz 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 Comédia de alta luz Comédia de alta luz Abandonada Seca Diulo Obrigado.